Desde as primeiras horas da manhã eles começam a chegar. Aos poucos o número aumenta e os pombos tomam conta do telhado do Mercado da Vermelha e dos prédios ao redor. Desde que a reforma do mercado foi concluída, eles não param de aparecer e tem incomodado quem trabalha por aqui. Fica voando em rio da mercadoria, às vezes o cliente reclama, de qualquer maneira não está sendo agradável não. O que a gente queria mesmo era o pessoal da prefeitura, não sei quem, o responsável, para vir colocar essas grades o mais rápido possível. O barbeiro Zé Maria até teve que manter e colocar uma proteção em cima da sua loja para que os clientes não ficassem sujos com as fezes que caem do telhado. Para evitar os bichos sujarem as pessoas que ficam sentadas aqui nesse corredorzinho aqui. Os clientes ficam aqui e se sujam? Já vem que está cheio de gente, o pessoal fica aqui sentado aqui fora e aí evita sujar as pessoas. Os permissionários do mercado e os moradores ao redor até pediram auxílio ao poder público. Convidei o secretário do meio ambiente, o vereador Aluísio Sampaio, para que viesse através da sua secretaria verificar uma solução para esse problema, juntamente com a SDU Sul, e de que a gente possa dar mais tranquilidade à população que aqui frequenta este mercado da vermelha. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitou à Polícia Ambiental que faça a captura dos pombos que se alojaram aqui no mercado da vermelha. Mas essa seria uma solução temporária, já que em breve uma nova população de pombos deve aparecer por aqui. A solução definitiva seria impedir que aqui nesse local eles tivessem acesso a alimentos. A orientação é que a Polícia Ambiental faça a remoção desses pombos, já entramos em contato inclusive com ela, essa remoção será paliativa e depois vamos entrar com a equipe fazendo uma educação para as pessoas que aqui se estabelecem para evitar que façam novamente a alimentação desses pombos ou deixem restos de comidas que possam fazer com que esses pombos retornem a esse local. Tchau! 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 Tchau!